E aí, vamos lá. E aí, beleza? Boa. O que a gente vai nesse samba aí que tá todo mundo modernizado, né? Tá mais que modernoso. A gente não pode desse jeito. Assim não tá. O cristão tá aí, cara. Nosso carrinho. Ele vai levar a gente lá. Vamos tocar essa igreja. Onde é samba que é menor? De repente a gente vai chegar algum lado. Desse jeito a gente chega, tá? Com música, com música. Vamos se ocupar, ó. Ocupa som. Agora eu vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta. Pois eu quero me afumar. Vou tratar você com a força bruta. Pra poder me reabilitar. Pois essa vida não está solta. Eu pergunto com que vou, pai. Com que vou, pai. Eu vou. Ao samba que você me convidou. Com que vou, pai. Eu vou. Ao samba que você me convidou. Agora eu já não ando mais pra quê? Pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Não, não é, pai. Eu tô sendo um cabra pra fazer. Eu não consigo tê-lo pra gastar. Eu já corri de vento em poupa. E agora com que vou, pai. Com que vou, pai. Eu vou. Ao samba que você me convidou. Com que vou, pai. Eu vou ao samba que você me convidou E eu estou pulando e nem sapo Pra ver se escapar dessa praga de ouro Já estou coberto de barrafos Eu vou acabar ficando no meu terno Já virou estupar E agora com que roupa? Com que roupa? Eu vou ao samba que você me convidou Com que roupa? Eu vou ao samba que você me convidou Alô, seu portuga! Seu português agora deu embora Já foi-se embora E lembrou meu capital Desprezou quem tanta amava ou glória Põe a dama as roupas portugais Pra se casar com uma cachorra E agora com que roupa? Com que roupa? Eu vou ao samba que você me convidou Com que roupa? Com que roupa? Eu vou ao samba que você me convidou Mas com que roupa? Eu vou ao samba que você me convidou Eu vou ao samba que você me convidou Eu vou ao samba que você me convidou